Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Tô diferente dessa vez, cabelo preto, sem maquiagem nos olhos, só batom escuro. Adoro. Bom, mas aqui eu estou para falar de uma coisa muito legal. Hoje é dia 2 de setembro. Dia 11 é meu aniversário. Daqui 9 dias do meu aniversário. Sim, eu vou completar 19 anos. Ninguém acredita, porque todo mundo fala que eu tenho um cara de ter 12, 14 anos, assim, nada a ver isso, né gente? Chateada. E é um dia, assim, meio trágico para muitas pessoas, né, de 11 de setembro. Mas pra mim é um dia feliz. Pelo menos eu gosto de fazer aniversário, eu acho bem divertido. Tá, mas vamos direto ao assunto. Até antes de eu fazer, bem antes do meu aniversário, eu já tinha gente me pedindo, assim, Naro, pega uma caixa postal, quero te mandar um presente, quero te mandar uma carta e não sei o que lá. E eu nunca pegava, sempre fui adiando, adiando, adiando. Daí agora com o meu aniversário chegando, né, o que eu fiz? Eu finalmente aluguei uma caixa postal. Então, eu estou pedindo para vocês. Como o meu aniversário está chegando, então, eu aluguei esse caixa postal e eu vou passar pra vocês. Pra quem quiser me mandar, assim, tipo, uma cartinha, alguma coisa fofa, sabe? O que vocês quiserem. Tem várias meninas, tem umas meninas donas do meu fã clube que também já vão me mandar cartinhas. Então, isso também já é pra elas, né? É, pode me mandar que eu vou adorar. E eu vou ler todas. Né, Cacau? Vem aqui, Cacau. Cacau, pra dar um oi pra vocês, porque ela é linda e ela glamouriza os meus vídeos. Glamouriza os meus vídeos. Né, Cacau? O aniversário da sua mãe tá chegando, Cacau. É, tá chegando. Mas então, ó, um aviso. Se você, por acaso, é hater e me mandar alguma coisa, eu já vou avisando que eu vou pegar o seu endereço. Se você for menina, eu vou colocar o seu endereço naqueles sites pornôs, tipo, mulher feia também quer transar. Se você for homem, eu vou colocar o seu endereço num site gay. E você não vai poder reclamar, porque eu já tô avisando que eu vou fazer isso. Então, se fosse você, eu não mandava. Porque se você não sabe, quando você vai mandar uma correspondência pra alguém, você tem que colocar o seu endereço também. Então, eu vou saber quem você é. Mas eu também acho que ninguém ia perder tempo de ficar me mandando uma coisa se a pessoa não gosta de mim. Acho que a pessoa tinha que ser muito carente pra fazer isso. Mas, whatever. Essa aqui é uma mensagem, né, para quem gosta de mim. Então, vamos girar até o assunto. Vou passar logo essa caixa de postagem. Fui lá, não sabia como funcionava esse negócio, né. Tevei um tempão pra entender. Mas eu consegui. Mas eu consegui. Tá aqui, ó. Eu vou também colocar aqui uma barra passando o endereço da caixa postal. Mas é o seguinte. É só vocês mandarem pro meu nome, Narumi Slonsky Katayama. Quando vocês forem mandar, vocês têm que falar que é pra caixa postal. Não é pra endereço, é pra caixa postal. Porque senão a correspondência vai voltar. Entendeu? Aí vocês mandam para caixa postal. Coloca o meu nome primeiro, né. Narumi Slonsky Katayama. Mandar para caixa postal número 4019. CEP 82 501 970. Ok? Vai estar passando aqui embaixo. Endereço certinho. E não esquece de falar que é pra caixa postal, senão vai voltar. E é isso, pessoal. Vocês podem mandar cartinhas que vocês quiserem, ok? Só não me mandem um rato morto pelo correio, tá? Que isso não vai ser legal. Não vai ser nada legal. Mas, enfim. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não sei. Lembrando que eu vou mostrar daqui nove dias. Vou completar 19, mas vou ficar um ano mais velha. Gente, deixa eu fazer uma confissão aqui pra vocês antes de terminar o vídeo. Quando eu tinha tipo 14, 13 anos de idade. Eu me imaginava com 18 anos, tipo, uma mulher feita da vida, tá ligado? Tipo, nossa. Morando sozinha, já essas coisas assim. E não é bem isso que aconteceu. Eu tenho 18, com cara de 12. Não tô dizendo que eu sou irresponsável, muito pelo contrário. Mas, é diferente. Tipo, eu completei 18 anos. Eu imaginei que, tipo, quando eu completar esses 18 anos, assim, minha vida ia mudar completamente. Tipo, do água pro vinho. Aí, quando eu completei 18 anos, eu fiquei, tipo, tá. Sou de maior. O que acontece agora? A única coisa que mudou foi que eu posso ter cartão. E eu posso dirigir. E eu posso entrar em cinema, em festa, tudo, porque eu sou de maior. Mas eu não vou muito em festa. Então, isso não faz muita diferença pra mim. E, mas a parte de dirigir foi da hora. Ou seja, não me dava quase nada. Mas é legal, é legal ter doido. Então, eu acho que quando vocês tiverem, vocês vão gostar também. E a parte de dirigir é maravilhosa. Mas, enfim. Só foi isso o vídeo. Pega o endereço pra se postar, me manda as cartinhas, as coisas fofas. E mandem também uma carta pra Cacau. Porque a Cacau, Cacau merece. E em outubro ela faz aniversário. Então, mandem uma carta pra Cacau também, tá bom? Por favor, mandem a carta pra Cacau. Por favor, dê um like no vídeo, ok? Até mais, pessoal. E me mandem cartinhas. Beijinho, pessoal.